Vem comer a folha aqui, aqui já tá. Quando ele entrar aqui já é. Já não consegue mais, daí o cara só chega, tirou. Não machuca o buraco, entendeu? Aqui, bora soltar o carangueiro pra gente dar uma olhada nesse maiá. Muito bom. Não trouxe um saco pra gente levar pra gente comer, né? Tem a pena aí. Calma. É, é porque eu saí do carangueiro daqui. Não levar pra mim comer, velho, é difícil. Bora ver. Tenta botar o clássico. Deixa rolar no vídeo.